A Polícia Civil em Januária continua em busca de notícias de Hermita Lisboa de Almeida, de 52 anos. A mulher está desaparecida desde o dia 12 de setembro. Natural de Cônigo Marinho, Hermita, tem estatura baixa, é morena clara, tem olhos castanhos, cabelos longos, lisos e pretos. Quem tiver informações, entrar em contato nos telefones 190 da Polícia Militar ou pelo 3621-1444 da Polícia Civil. O vice-governador de Minas Gerais, Roberto Pinto Coelho, assinou na quinta-feira, dia 24, no Auditório da Amãs, em Montes Claros, convênios com 50 municípios das regiões Norte e Noroeste, que foram beneficiados pelo Pró-Município. O programa lançado este ano pelo governador Antônio Anastasia tem como objetivo fomentar o desenvolvimento municipal por meio de investimentos em infraestrutura viária, máquinas e equipamentos, rodoviários, veículos e ações de saúde e educação. Estão sendo investidos somente este ano mais de 2 bilhões de reais. Entre os municípios contemplados está Januária. O prefeito Manoel Jorge e seu vice Hamilton Viana participaram da solenidade. O nosso município receberá mais de 1 milhão de reais. Cerca de 853 anos será destinado à pavimentação no distrito do Riacho da Cruz. O valor de 1 milhão e 500 é um valor dividido, nós dividimos em duas demandas. Uma por conta de uma comunidade muito grande, lá tem mais de mil famílias, mais de mil casas ali em torno daquela rua do Riacho da Cruz, e que o asfalto praticamente acabou. Então, poderíamos ter colocado em outras comunidades, mas em função da quantidade de famílias que ali tem e do tamanho da obra, então nós resolvemos investir no Riacho da Cruz, porque nós não temos recursos próprios, recursos da Prefeitura, para fazer o investimento daquilo ali. Aí nós destinamos de 1 milhão e 500, 853 mil para a pavimentação, para a construção de 3 quilômetros novos de asfalto em Riacho da Cruz, e o restante de 700 mil mais ou menos, ou que menos, 650 mil, esse é para a compra de máquinas. Essa compra da máquina vai ser repassada direto do governo do estado para o município. A obra vai estar, depende exclusivamente do repasse do recurso, ação do convênio. Quando o governo repassar o recurso para os cortes do município, aí sim a gente começa o processo de licitação, fechada a licitação, iniciar as obras imediatamente. O vice-prefeito, Hamilton Viana, também comentou a chegada do investimento ao distrito que ele representa. O Riacho da Cruz, graças a Deus, um programa da Prefeitura com o governo do estado, conseguimos a verba para pavimentar, para calçar, para asfaltar 3 quilômetros de asfalto. E a recuperação do restante, 3 quilômetros vai ser feito, com meio frio, com cajeta, com tudo, e o restante vai ser recuperado também. Então, já assinamos o convênio dia de sexta-feira em Montes Claros, eu e o Manoel Jorge, o prefeito, e eu, que se vê em Montes Claros, assinamos o convênio, vai ser publicado no estado de Minas, e achamos que não vai 30 dias, o dinheiro deve estar em conta. O dinheiro estando na conta, agora é só fazer licitação para começar a obra. Então, para mim, é uma felicidade muito grande, para mim e para o meu povo do Riacho, é um sofrimento que a gente estava passando, o Riacho acabou mesmo. Mas eu sempre tinha comigo, né, que quem fez ele a primeira vez, poderia ter condicionado a fazer a segunda. Então, a primeira vez, foi uma luta minha e o deputado Cleubert Carneiro, tem que lembrar disso, a gente nunca deve esquecer de quem fez o bem para a gente, que é para o nosso povo. Então, eu e o deputado Cleubert tivemos um azeredo e conseguimos o assalto a primeira vez. 14 anos depois, ninguém cuidou, ninguém deu manutenção, o assalto esburacou, né? O prefeito adiantou ainda que espera do governo federal recurso para a melhoria da infraestrutura das ruas de Januária. De acordo com o Manoel Jorge, o município será beneficiado com recursos do PAC-2. E nós encaminhamos no mês de final de maio, início de junho, um projeto de 17 milhões de reais para Brasília, para trabalhar a questão da pavimentação e drenagem de alguns bairros da cidade de Januária. E Januária foi contemplada nessa divulgação desse programa agora. Nós não temos ainda o montante, porque o projeto nosso é 17 milhões. Mas, pelo que a gente está sabendo, houve alguns cortes em diversos programas para diversos municípios. Então, nós não sabemos ainda se Januária vai ser contemplada com 17 milhões ou se vai ser um valor menor. Mas o certo é que Januária está contemplada. Agora, nós vamos só verificar, vamos aqui disponibilizar nos sites do governo federal, do Ministério da Cidade, o valor que nós vamos ser contemplados. Com isso aí, a gente vai conseguir melhorar muito a infraestrutura de pavimentação e, principalmente, de drenagem. Porque nós vamos melhorar a situação de drenagem da nossa cidade. Porque todo mundo sabe que quando começa a chover, a gente passa muita dificuldade. Diversos bairros ficam alagados. Então, o projeto tem esse foco. É melhorar a soltamento, a pavimentação. Não diga soltamento, a pavimentação de diversos bairros do município. Mas também a drenagem para poder a gente sanar de vez o problema de inundação por água de chuva. Também vão receber benefícios do Pró-Município, as regiões de Bonito de Minas, Chapada Gaúcha, Cônego Marinho, Icaraí de Minas, Miravânia, Pedras de Maria da Cruz e outros.